E aí rapaziada, beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos rapaziada Se liga, 17 horas em ponto, ó, 20 de 1, hoje é 20 de 1, vamos mandar aquele salvinho aí Pra quem comentou o último vídeo aí, né, já sabe, né, já ganha aquele salvo Léo RN, tamo junto, Francisco Soares, tamo junto, viu? Igor Bezerra também, show, Patrick Motovlog, aqui a Maria Luisa, salve Iranildo de Lima, Beto Almeida, um alô pra Vitória do América 2, América 2 é aqui, pessoal Jailson, Dabiz, eu acho que é Dabiz aqui, Jailson, salve, tamo junto E Fernando Dabiz, ganhando Dabiz também, salve Deixa eu ficar ligeiro aqui, olhando aqui pro lado aqui, porque vocês não sabem nem onde nós tá, viu, rapaziada Peraí que eu digo já, hoje 5 horas da tarde, pessoal, deixa eu ver aqui, olha só, pessoal 5 horas da tarde, olha aqui, ó, 29 graus 29 graus, 5 horas da tarde, velho Parece que tá de meio-dia, viu, quente, pessoal, quente, estralando tudo O sol tá ali em cima, ali, estralando tudo, ali, pessoal, muito quente, viu Deixa eu mostrar o sol aqui pra vocês Olha lá, ó, será que tá brilhando o sol? Mano, chega, eu me candeei agora, viu Dei só uma olhadinha de leve, de lado, né, nem olhei diretamente pro sol E... Olha, pessoal, se liga Ei, buraco Bela Parnamirim, pessoal Bela, antigo Antigo Bela Veste, né, aqui Que agora é Bela Parnamirim, o nome Finalzinho de tarde, a galera tudo Dando aquele solzinho Esquentando as penas dos pássaros E essa rua aqui é bem pequenininha, viu Pra não dizer o contrário Essas ruas são grandes, viu Pergunta aí, qual motoca de plantão aí, aqui de Parnamirim Que... Que gosta de fazer entrega aqui em Bela Vista Cê tá louco, filho, viu Quando fala em Bela Vista, a gente apira, viu Mas pelo seguinte problema, pessoal Modo... A numeração, né As ruas são bem grandes Muito grandes as ruas É, esburacada Não tem como você andar rápido Tem que andar devagarzinho Olha, tem umas travessinhas aqui Show, viu E... Os números, rapaziada Não tem os números corretos É tudo... Tudo doido Ó, 5A É... Como é que eu digo? O mesmo número, né Você vai encontrar na rua Umas cinco vezes É o mínimo Aí os pontos de referência É complicado, velho Fazer entrega aqui não é legal não, viu E esse bairro é grande, viu Grande pra dedéu E as ruas, então, viu Começa ali no rio, né No rio que tem lá pra baixo ali É... Esqueci o nome do rio ali E vai até lá perto do CT do América Santa Tereza Diga aí Será que é pequena a rua? Ontem e hoje, né Não choveu aqui em Pernambuco Mas segunda, velho Segunda foi... Foi taural, viu Olha, tanto é que ainda tem Poça de água aí, viu Foi chuva mesmo Com força, viu De manhãzinha cedo Acho que eram umas 7h20 7h30 Pra 8h, viu Olha como é que tá a rua ainda Só pra sair de canoa, viu Se não for de canoa Nem vá aqui a tola, viu Vamos cortar aqui Pra gente não andar muito Vamos só cortando aqui por dentro Pra gente pegar aqui o máximo de De mais perto possível, né Pra gente não arrodear muito Bom demais, né, não, pessoal A gente fazer a entrega de De motoca Da hora, viu Força de carro aqui, meu amigo E de carro você tem canto Que você não entra não Nem a pau, viu Olha o mirizinho ali, ó Mirizinho de 3 Da hora, viu Pra esquentar o sangue Pra tomar banho E jantar, viu Aqui já é passagem de areia, rapaziada O campo de neto É aí, ó Os campos de neto, né Que é bem conhecido Tá vendo Caraca, mano Quando eu pensei em acelerar Um buraco ali Quase com Quase com um metro de fundura, viu É buraco que quebra a mola Aqui em Panamirim Quem mora aqui já sabe, né Ou se acostumem Ou já se bora pra outro canto, né Mora em outro lugar que não tenha buraco Porque Panamirim tem, viu Infelizmente Tem e não é pouco não, viu É muito, viu Com força, né Aqui já é passagem de areia, pessoal Já saímos de Bela Vista Próximo do ginásio, né O ginásio é aqui, ó Vai vendo Ih, já as minhas dançando lá Eita Só não vou voltar pra nós Dar uma sacada nas minhas dançando Porque tem um Tem um mano ali do lado ali Filmando Observando Aí você chega de moto E para aí, meu amigo Aí dá PT, viu Peraí, busão Buraco demais, velho Tá, mano Pensa, viu Eu não sei como é que esses busão Aguentam os coitados, viu Da empresa Trampolim da Vitória, né Que é esses ônibus grandes aí Que pega todos os bairros de Panamirim E tem os micro-embros, né Os pequenininhos Que rodam nos bairros também, né Entra onde esse daí não entra, né Olha, aqui já foi esburacado recentemente Já andaram consertando Onde tá pretinho aqui, ó Com o piche Mas Não terminaram ainda, ó Como vocês podem ver E o pior de tudo Que já é ruim o caçamento Aí eles quebram, né Pra fazer esse saneamento aí Muito fica pior, viu Eu não sei por que Que eles não fazem isso direitinho, né Mas fica muito pior, viu Cheio de ondulação Fica ruim demais, mano Demais mesmo Ixi, velho Olha, quebra, quebra aí, ó Tomara que não esteja interditado ali Mas tá não que tá vindo um carro Senão a gente vai ter que dar uma volta, viu Mas eu acho que não, viu Agora estamos fazendo, ó A ligação das casas da Da população, né Fazendo aquelas caixazinhas Caixa de gordura ali, ó Já tá pronta Cada um morrinho de areia desse É uma caixa ali, ó Outra Agora pra realmente Funcionar isso daqui É só ver Vai ser quantos milhões de anos, viu Pra eles ligarem esse saneamento aí Pra você não ver Esgoto a céu aberto Nem parou, né Aí, ó Fala em esgoto Olha que aqui é descendo Imagina no encanto Encanto plano Que nem a rua de baixo ali Quando chove ali, velho Tem aqui mesmo Olha o esgoto aí no cantinho da rua Quando chove ali Qualquer chuvinha que seja Já largam a rua todinha Que tem logo aqui embaixo, viu Uma rua Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul não, né A rua Não sei o que Limonheiros Parece Limonheiros Onde tem um cruzeiro Bem além Uma traque Traque não É a Pajero TR4 Mini Pajero Já sabe, né Pessoal Você que anda de moto aí Todo cuidado é pouco Nos cruzamentos Parem Olhem Não confie em ninguém não Porque Se não Já sabe, né Pra você levar Uma cacetada de moto Qualquer seco Olha o pit Pit Buzinho branco ali A menina passeando Aqui já é Santos Rei, né Passagem de areia O mercado é logo aqui Em seguida Bem aqui pertinho Uma hora dessa não tem mais Quase nada aberto No mercado Eles fecham Fecham cedo aqui, pessoal Cedo mesmo É isso aí Me segue lá no Instagram Rodrigo.pet.rn Até o próximo vídeo Fui